O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse, Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deves fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos desceis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chameis de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra de maneira especial a memória de São Bernardo, conhecido como São Bernardo de Claraval, abade e doutor da igreja. São Bernardo, ele nasceu ali no ano de 1090, em Dijon, na França. Depois, em 1111, ele entrou no mosteiro e morreu em 1153. São Bernardo, ele tinha esse lema que ele carregava no coração. A medida do amor é amar sem medida. O amor é ilimitado, não tem medida, na verdade. É amar sem medida. São Bernardo de Claraval, ele tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Deixou muitos escritos a respeito da Virgem Maria. E uma das características interessantes que existia na vida de São Bernardo é que ele conseguia, com a graça de Deus, porque isso não era mérito dele, mas pela graça de Deus, ele conseguia levar as pessoas para o costeiro. As mães, elas ficavam muito preocupadas dos filhos se encontrarem com São Bernardo, porque sabiam que se encontrando com São Bernardo poderiam ir para o mosteiro. Elas escondiam os filhos quando São Bernardo estava nas proximidades. E uma coisa bem particular que aconteceu é que São Bernardo levou toda a família para o mosteiro. Só não foi a mãe porque a mãe já tinha morrido. Que homem maravilhoso, que benção de homem. Vamos pedir, neste dia, a São Bernardo de Claraval. Que nós amemos o silêncio. Que nós amemos a penitência. Que nós estudemos as coisas de Deus para conhecermos Deus melhor. Que sejamos devotos de Nossa Senhora. Pensamos a Ele, essa graça. E fazemos tudo por meio de Nossa Senhora. Que sejamos e amemos a Eucaristia. E, por fim, que sejamos santos. Que São Bernardo de Claraval possa pedir a Deus por cada um de nós. Numa época também dele, que tinha muitas heresias. Então, muitas vezes, ele saía dos mosteiros onde ele estava. Do mosteiro onde ele estava. Para poder fazer as devidas correções. Tinha uma ciência maravilhosa. Que São Bernardo, como eu falei antes. Ele roga por cada um de nós. Mas, vocês viram agora o Evangelho. Mais uma vez, proclamado e anunciado. Como eu tenho dito para vocês. O cerco, cada dia estava mais apertando. Em relação às autoridades religiosas daquele tempo. Todas as vezes que eles tentavam pegar Jesus em alguma coisa. Eles não conseguiam. Eles não tinham como pegar. Porque Jesus é a sabedoria divina. Ele é Deus. Jesus conseguia calá-los. Só que agora, Jesus olha para a multidão. Porque Jesus estava sempre cercado por multidões. E também ali com os seus discípulos. E ali Jesus faz uma referência aos mestres da lei e os fariseus. Os mestres da lei que eram incumbidos de ensinar. Eles tinham essa missão. Então, Jesus olha para as multidões. Olha para os discípulos. E diz assim. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. E aqui Jesus depois vai discorrendo. Vai falando o que é que esses doutores da lei e esses e os fariseus, eles faziam. Gostavam dos primeiros lugares. Gostavam de ser saudados. Gostavam dos primeiros lugares. Vejam só. Vaidade, orgulho, soberba. Tudo dentro do coração desses homens. Simplesmente porque eles tinham a missão, uma grande missão de ensinar. Mas Jesus deixa bem claro. Ouçam o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Assim como Jesus se dirigia para os mestres da lei e também para os fariseus. Hoje Jesus se dirige a todos nós que temos autoridade. Quer seja um sacerdote, um bispo, quer seja um pai, uma mãe, quer seja um professor, uma professora. Nós precisamos parar e pensar se nós estamos exercendo a autoridade como ela deve ser exercida. E é preciso praticar o que se diz, o que se fala e o que se ensina. Muitas vezes o povo se dirigia a Jesus e ficava assim maravilhados com Jesus. Porque eles diziam que Jesus falava com autoridade. Lá no finalzinho do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, isso é falado. O pessoal é admirado. Porque ele falava com autoridade. Então, eles estavam dizendo o que? Que o que Jesus falava era o que ele vivia, era o que ele praticava. A autoridade mal usada é quando se fala, ensina e se ensina bem. Mas, essa é a autoridade boa, uma verdadeira autoridade. Quando fala, ensina e depois quando as pessoas olham, elas dizem assim. Ele vive o que está, o que ele fala. É muito difícil, quando nós ouvimos isso. Ele fala, mas não pratica. Quantas pessoas abandonaram a igreja por causa do mau testemunho das autoridades. Mas, no sermão, aquela palavra bonita, mas na prática, algo tão errado, se exige, o pai cobra dos filhos, mas eles mesmos acabam não fazendo. E assim por diante. Só que, quando Jesus falava para os mestres da lei, os fariseus, eles diziam, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar, olha bem, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. O demônio conseguiu colocar o veneno dele no meio de nós, ao ponto de que agora a coisa está feia. Feia de que forma? Porque agora, até mesmo, o que se fala está errado. Quantos ensinamentos errados? Ainda mais no que diz respeito à doutrina, aos ensinamentos da igreja. Há um modismo, a essa modernidade que está entrando na igreja, aonde o que se deve ser ensinado, não se ensina. E quando se ensina, se fala sempre o contrário. Meu Deus do céu, mas como isso tem feito mal a nós? Como isso tem feito mal a igreja? Não se baseia mais na doutrina, nos ensinamentos? Não se baseia mais no catecismo da igreja? Não se baseia na tradição da igreja, no magistério? Tudo aquilo que foi ensinado e que sempre fez um bem, porque ali está contido as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo. A uma corrente de ideologias, aonde se aplaude o erro e despreza a verdade. Há uma mudança muito grande, meus irmãos, dos valores. Os valores estão sendo trocados, estão sendo mudados. É como Paulo, ele acabou dizendo, quando ele escreveu para Timóteo, que ia chegar um tempo que os cristãos não iriam suportar a sã doutrina. Que um relaxamento tão grande, tão grande. E todo mundo sabe, geralmente as pessoas, diante da verdade, proclamada e anunciada, que é a verdade de Deus, que deve ser ensinada, as pessoas agora ficam dizendo assim, mas não é assim que eu penso? Bem, não é assim que você pensa, mas a pergunta é, é assim que Deus pensa? Quando a pessoa ouve a verdade, anunciada e proclamada, a verdade de Deus, e você não pensa em qual? A questão não está em você dizer simplesmente, eu não penso assim, por isso eu não vou fazer. Não. A questão é, o que eu penso? O que eu discordo? No que é tocante a o que foi proclamado e anunciado? Mesmo que eu não concorde mais, é o que Deus diz? Bem, se é o que Deus diz, o que você acha, ok, você está no caminho. Mas, se o que Deus diz não concorda com você, você tem que concordar com o que Deus diz. Não é desprezar o ensinamento de Deus e ficar com o seu. E imagina quando isso vem das autoridades, que acabam ensinando o errado. Como Jesus se referiu dizendo que a doutrina não era dele. Quando eu me deparo com esse evangelho, eu sempre me pergunto, será que eu estou ensinando errado? E aí, eu vou lá no, em Ezequiel, lá no capítulo 3, quando Deus fala, filho do homem, quando eu proclamar um oráculo, você deve falar para esse povo de cabeça dura. Se eles, se você, depois de eu anunciar o oráculo para você falar para eles, e você não falar, eles vão perecer por sua culpa. Mas, se você proclamar a verdade, e eles não aceitarem, a culpa já não é mais sua, a responsabilidade já será dele. Está vendo a responsabilidade que está nas mãos nossas quando nós ensinamos? Hoje é tanta coisa, tanta, tanta divisão, tanto questionamento. As pessoas questionam sem saber o que está questionando. e o pior de tudo, meus irmãos, é que isso está causando um certo temor naqueles que anunciam a palavra de Deus. Está causando um certo temor no coração daqueles que falam de Deus. Mas, por quê? Por que? Por que ele está causando esse certo temor por causa de processos? Porque as pessoas são chamadas à atenção? Uma pessoa, quando ela anuncia a palavra de Deus, que é anunciada porque é a grande verdade, ela não pode ser chamada à atenção, principalmente pelas autoridades. Pelo contrário, a autoridade tem que se unir a quem está falando a verdade e dizer a verdade é essa e é isso mesmo. Mas é tanto, tanta divisão, tanta coisa. Mas aqueles que anunciam não podem ter medo, não podem ter medo. porque a palavra de Deus anunciada é para a salvação. Nós, católicos, e as autoridades católicas não podem passar pela lei da mordaça, serem amordaçados. Não podem. Lembrando daquilo que Jesus nos ensinou. é que se nós não falarmos as pedras falarão. Então é preciso porque o evangelho salva. Deus deu autoridade a nós sacerdotes para que nós anunciemos a palavra dele. Porque nós nos tornamos a boca de Cristo. a palavra de Cristo. Então, se Deus nos dá essa missão de proclamar, de anunciar, de falar a verdade, mesmo que isso possa gerar perseguição, nós não podemos parar de falar. porque Deus nos deu a autoridade. Aí nós encontramos as autoridades se omitindo diante da verdade. Nós encontramos outras autoridades nessa questão da omissão está o medo. Nós encontramos outros que estão preocupados com a sua imagem. por isso acabam falando aquela coisa com água, com açúcar que acaba não dando em nada. Aí nós encontramos outros que estão ensinando o erro mesmo e dizendo que aquilo ali é uma verdade enquanto não é a verdade. quem se salvará dessa forma? A igreja católica sempre se caracterizou pela unidade. O que um sacerdote ensina é a mesma coisa que o outro ensina. pode mudar a questão ali dos exemplos tudo, né? Mas o o conteúdo central é o mesmo. É assim a igreja católica. Sempre é o mesmo. Mas hoje diante dessa modernidade e diante de tanta perseguição que vem acontecendo da igreja. Então nós vemos um discurso diferente do outro. E quem perece é o povo, porque o povo vai perecendo por falta de conhecimento, ideologias para cá, ideologias para lá. E quem está certo? Então aonde nós vamos buscar então a verdade? Onde nós vamos nos apoiar? Porque se cada um fala uma coisa e se uns se omitem e outros são corrigidos quando falam a verdade, quem é que deve ser corrigido? Devem ser corrigido o que falam a mentira, o que falam o erro. Não se deve corrigir quem fala a verdade. E hoje quem está falando a verdade está sendo corrigido e isso vai causando o que? uma confusão no meio do povo. Então onde é que nós vamos nos apoiar? Meus irmãos, vamos ter que nos apoiar no catecismo da igreja católica. Nós vamos ter que nos apoiar nos ensinamentos dos santos padres. Hoje a igreja celebra São Bernardo de Claraval. Nos ensinamentos de São Bernardo ele foi abade e doutor da igreja. Ele que saiu aí pela Europa corrigindo os erros das heresias que estavam sendo anunciadas e colocando confusão na mente e no coração do povo católico. Então ele saiu para corrigir. É nos ensinamentos, é aqui que nós vamos ter que nos apoiar. Por isso a recomendação que que é feita no dia de hoje é essa. Procurem bons sacerdotes. Hoje nas mídias sociais é possível fazer bons cursos da doutrina da igreja. é bom e é possível ouvir boas pregações e boas homilias desse ou daquele padre. Indicações de bons livros. Nós temos aí tantas bibliotecas católicas que vem surgindo oferecendo livros bons para que nós não nos percamos por falta de conhecimento. Voltemos ao que Jesus fala. Está vendo os mestres da lei dos fariseus? Eles têm autoridade para interpretar. Eles têm autoridade para interpretar a lei, os ensinamentos, Mas por isso deves fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. E eu repito, hoje nós precisamos estar muito atentos ao que se fala, ao que se ensina. é ouvir e vai lá na doutrina da igreja e ver se está correto. não tiver, tem que ver os ensinamentos, os escritos oficiais da igreja. não tiver, até mesmo eu, por exemplo, quando vocês ouvirem eu falando, vão ver se o que eu estou falando está de acordo com a doutrina. Se estiver de acordo com a doutrina, pratiquem e façam. Se não tiver, não façam. Por causa desta confusão. Vocês estão entendendo, né? Tempos difíceis que vivemos. mas são tempos difíceis onde Deus derrama muitas graças. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, por isso, meus filhos e minhas filhas, rezemos, peçamos a Deus a graça de que Deus envie santos e bons sacerdotes, santos e bons bispos que possam ensinar bem a sã doutrina da igreja católica. Peçamos a Nossa Senhora a intercessão da Virgem Maria para que essa confusão existente dentro da igreja seja tirada. Que os bispos nos corrijam sim quando nós estivermos errados mas nos corrigir quando nós estamos tentar nos corrigir quando nós estamos certos não isso não é possível rezemos pela igreja louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a Nossa Mãe Maria Santíssima Amém